Alô meu povo, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um especial aqui no canal do Mosqueira É o nosso querido e amado Mundo da Bola e também o De Olho na Medalha Porque eu estou de olho e vocês estão de olho na medalha? É claro, vamos falar muito sobre toda essa situação ontem e também hoje Ontem eu acabei não fazendo live, não estava muito bem, então eu preferi não fazer Mas hoje estou aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse dia olímpico Ontem tivemos ouro no vôleibol de praia, no vôlei de praia feminina e eu falei aqui Ana, Patrícia e Duda venceram a dupla do Canadá por 2x7x1 Conseguimos a tão sonhada medalha de ouro que não vi há mais de 20 anos Além disso, tivemos também medalha com o Isaquias Queiroz, tivemos medalha com o Alisson do Santos também no atletismo Ontem foi um show de medalhas, ouro, prata e bronze E hoje tivemos medalhas no vôlei feminino, no vôlei de quadra feminino E também tivemos aí no futebol feminino, Tatei aqui a foto da Rainha Marta A última dança da Marta com medalha de prata Quero aqui a tua participação, deixa o like Nesse sabadão, vocês aqui comigo Para mais uma live aqui no querido e amado canal do Mosqueira Denis Veiga, enquanto o Caicá eleva o Brasil ao ouro A rainha perde mais uma competição Só digo isso Diz aqui o meu amigo Denis Veiga Ricardo GG Fute Uma carinha aqui meio triste Deve ser em relação aí ao futebol feminino Olha o Márcio Ferreira aí Brasil buscando ouro é igual Palmeiras querendo buscar o Mundial Já o Nick Paulo, ela entrou no jogo só para atrapalhar Tinha que se despedir do banco mesmo Olha o discordo O Nick Paulo É, concordo que acho que a Marta deveria começar no banco de reservas Conforme ela começou Mas quando ela entrou em campo Ali já quase no final da partida Ela pelo menos ali contribuiu Tentou jogar algumas bolas na área e tudo mais É porque gente Estados Unidos Tem um time muito melhor E o físico das jogadoras dos Estados Unidos Ó, é bem melhor e bem mais evoluído Do que as jogadoras da seleção brasileira Eu acho que o trabalho que o Arthur Elias tem que ter agora Para esse próximo ciclo, né Esse ciclo que vai pegar a Copa do Mundo Daqui a três anos no Brasil E Olimpíadas em 2028 em Los Angeles É trabalhar a parte física Das jogadoras da seleção brasileira Trabalhar, trabalhar tudo isso Porque hoje foi um banho dos Estados Unidos Em relação a... em termos físicos, né? Em relação aos nossos jogadores Ficou nítido isso hoje No final do jogo A gente estava indo na base Vamos colocar bola na área e ver o que vai dar E a dos Estados Unidos correndo Nos acréscimos, dando pique Então a questão física conta demais Então eu acho que estamos no caminho certo Em relação ao trabalho que vem se desenvolvendo O Arthur Elias é muito melhor do que a Pia Muito melhor do que a Pia Faz um trabalho de ideia Muito melhor do que da treinadora sueca Agora é trabalhar essa parte física Das jogadoras da seleção brasileira Vamos ter competições agora Amistosos também Mas é trabalhar a questão física O ciclo está aí Tem boas jogadoras Que o nosso Arthur Elias pode trabalhar Trabalhando essa parte física O Brasil aí vai se... vai chegar grande Na próxima Copa do Mundo 2027 Aqui no território brasileiro Eu achava que o Brasil feminino Não ia nem passar da fase do grupo É verdade É verdade Pra quem não sabe O Brasil aí foi o terceiro melhor colocado, né? Foi uma... foi uma... Foi uma campanha complicada Com apenas uma vitória Né? Venceu a equipe da Jamaica Depois perdeu para o Japão Por dois a um de viradas nos acréscimos Que foi vergonhoso Depois perdeu para a Espanha Também de maneira... Lamentável Mas foi de uma maneira onde a Marta Colocou tudo a perder E a Marta está aqui inclusive Olhando para todos vocês que estão aqui na live Então... Eu... Pode pegar lives minhas aí Antes do jogo contra a França Eu falei assim, ó Amanhã o Brasil vai ser eliminado Quando o Brasil passou Eu falei, opa Vamos cair para a Espanha Mas vamos brigar pelo bronze E ganhamos da Espanha Jogando muita bola Hoje, na minha opinião O Brasil teve algumas oportunidades Principalmente com a Ludmilla, né? Que teve uma lá cara a cara com a goleira Acho que foi pênalti em cima da Gabi Portilho Ou da Amanda Ou acho que foi a Amanda Camisa 9 da seleção brasileira Que não foi marcado Tá? Mas mesmo assim Os Estados Unidos foram lá No momento certo Matou o jogo Teve uma chance No final do primeiro tempo Com a Gabriela Portilho também Que ela... Foi na marca do pênalti que ela bateu E a goleira fez uma excelente defesa Então assim O Brasil teve oportunidade Mas a questão física Contou demais para o jogo De hoje E a gente acabou Perdendo aí a partida Mas eu acho que o Brasil Tem uma boa safra Um bom ciclo Para 2027 E também a próxima Olimpíada Los Angeles 2028 É... Brasil feminino Harry Kane Qual é mais azarado? Pô, isso aí é uma boa pergunta, hein? Ah, eu coloco Harry Kane Marta nas Olimpíadas Nem vai nas Olimpíadas Diz aqui o Thiago Henrique Nick Paulo O Brasil jogou papão com os Estados Unidos O Brasil só pecou E não fazia gols Que ele perdeu, sim A Ludmilla, então Teve uma chance cara a cara Logo nos primeiros minutos Se faz aquele primeiro gol ali Acaba com o psicológico Das norte-americanas Depois teve uma chance Com a Gabi Portilho também Para a excelente defesa da goleira O Brasil teve oportunidade O Brasil jogou bola As meninas jogaram bola É trabalhar essa questão física Para os próximos anos É... Thiago Henrique Gabi Portilho A melhor jogadora do Brasil Marta tá com nada mais Mateuzinho Que é o garro, né? Alô, Mateuzinho Aquele abraço Só o garro Só não dê de nome Mas deu bom no vôlei É... Deu bom no vôlei Feminino por conta do bronze, né? Porque a gente esperava aí Que fosse... Que elas fossem para a final Acabou não indo Um jogo muito emocionante, né? Aquele contra os Estados Unidos 3x7x2 Aliás, eu errei, né? Eu falei aqui que a Polônia Venceria aí o... Ganharia o ouro No vôleibol masculino Hoje eu até acordei cedo Acordei ali por volta De 8 horas da manhã Na hora da final E... A França, né? 3x7x0 Na Polônia A Polônia não jogou Absolutamente nada O bloqueio polonês Não veio Para o estádio lá Que foi realizado a final E aí, cara O Inga Pets Que é um dos melhores jogadores Do mundo Acabou com a partida Tanto que foi considerado O MVP Do vôlei masculino Parabéns aí A França O Bernardinho, né? Poderia ter conquistado A sua terceira medalha de ouro Mas preferiu Abandonar o projeto da França E... Tempos depois Assumiu novamente A seleção brasileira Tivemos... Falaram aí também Deu bom no vôlei, né? No vôlei de praia, né? Diz aqui o Ricardo Ganhamos o ouro Quando a Patrícia e a Duda Dupla número 1 do mundo Era aquilo que eu esperava mesmo Só não esperava que fosse Com tanta emoção assim Indo para o tie-break, né? Mas vencemos Isso que importa O ouro Jogaram demais Aquela viada Virada do primeiro set Foi fundamental Né? A gente perdeu o segundo Mas foi já com mental Para o terceiro e último set Tivemos também O... O... Izaquias Porra Prova sensacional Ele começa lá atrás De repente ele vai disparando 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 Pegou a medalha de prata Mas 100 metros Ali ele passava O... O... O Checo É... O Alisson também Garantiu o bronze O Alisson tem apenas 24 anos Vai trazer muitas medalhas Ainda Para o nosso Brasil Então, cara Ficamos aí Com 20 medalhas, né? Tem algumas coisas Que a gente tem que rever Acho que foi a... Uma das menores Conquistas de medalha de ouro Da história do Brasil Chegamos aí a 20 medalhas Né? O recorde Foi em Tóquio 20... Com 21 medalhas Chegamos a 20 Amanhã o Brasil Não vai mais disputar Nenhuma competição A última competição Que o Brasil disputou Foi o futebol feminino Hoje Ao meio dia Depois disso O Brasil já não disputa Mais absolutamente nada Amanhã ainda tem competição Se eu não me engano Amanhã acho que é a final Do... Do voleibol feminino Acho que é 8 horas da manhã A final E também o basquete Jogam amanhã É... Além disso Teve algo mais Teve algumas estatísticas Que eu quero até trazer Mais pra frente Porque assim Eu achei decepcionante Muitas pessoas Dizendo aí Não O Brasil foi legal Beleza Mas em algumas coisas Que eu esperava Que o Brasil fosse Ganhar uma medalha Foi decepcionante Chegamos a 20 medalhas Tudo bem Mas... Teve algumas coisas Assim que eu Que eu achei Que a gente poderia Ter... Ter... Melhorado Certo? Eu acho Que a gente Conquistaria O recorde De 21 Igualaria O recorde De Tóquio 2021 Se o Brasil Masculino Se classificasse Para o futebol Eu acho Que pelo menos Um bronze A gente pegaria Uma prata Enfim Eu até vi Que a Espanha Foi campeã Não vi Absolutamente Nada na final Me recuso A ver futebol Masculino Nas Olimpíadas Me recuso Com todo respeito Mas eu vi Que a Espanha Foi campeã Mas acho Que o Brasil Dava pra pegar Alguma medalha Nessa Olimpíada Caso se classificasse Teve a Teve a Como é que eu posso falar Que a capacidade De não se classificar Eu acho Que a gente Poderia pelo menos Igualar aí Esse número De medalhas De Tóquio 2021 Ludmilla Devia voltar A cantar Hoje Jogando bola Eu gostei Da Ludmilla Acho que Em alguns momentos Ela tentou Buscar o gol Mas cara Aquilo que eu falo Falta físico Para as meninas Do Brasil Grêmio ganhou Hoje Ganhou? Acabou já o jogo? Daqui a pouco Tem Vasco e Fluminense Daqui a 28 minutos Ganhou mesmo Grêmio? Carapaz 3x1 É Ganhou Cara Aquilo que eu falo O Cuiabá O Cuiabá Fora Dentro de casa É uma lástima Agora O Cuiabá Fora de casa É um adversário Perigoso Cuiabá hoje Na 19ª Colocação E o Goianiense Com 12 pontos Na última Colocação Já vou falar Aqui dos jogos Ah Thiago Henrique Foi sensacional Cara Hoje Hoje eu queria ver 3 momentos Das Olimpíadas Eu quis ver A final do vôlei masculino Que deu França Quis ver A final do futebol feminino Que deu Os Estados Unidos E pô Eu queria ver O Dream Team Na final Contra a França Que jogaço Principalmente No último quarto O que o Curry fez Acho que se não me engano Foram 3 ou 4 Bolas de 3 Que foram assim Espetaculares Ó Night night Para o nosso Stephen Curry Fenomenal Sensacional Coroando O maior trio Dessa nova geração Do basquetebol Norte americano Kevin Durant Stephen Curry E o Lebron James Quem viu Viu Que trio fantástico Daqui a pouco Tem a NBA De volta Que vai ser Sensacional Saiu aí A rodada de Natal Vamos ter Simplesmente Um Lakers Versus Golden State Warriors Jogaço Também Para a gente Assistir E cara Foi fenomenal Estados Unidos Em nenhum momento Deu chance Ao azar Para a equipe Da França Flávio Augusto Vai Corinthians Corinthians é amanhã Ah é hoje Daqui a pouquinho 9 e meia Corinthians e Red Bull Bragantino Cara Eu queria ver muito Esse cabuloso Atlético Mineiro Acho que eu vou Dividir tela Vou acompanhar O jogo do Vasco E Fluminense E vou acompanhar Esse Cruzeiro E Atlético Mineiro Se tem um clássico Que eu gostaria De um dia É Cruzeiro E Atlético Mineiro Acho que um dos melhores clássicos De vez em quando Eu vejo alguns vídeos Na internet Né Né Acho que um dos melhores clássicos Para assistir É Cruzeiro e Grêmio Matheusinho Flávio Augusto Respondendo aqui Ao Flávio Augusto Vai Corinthians Somar 3 pontos Hoje ó O Fortaleza Venceu o Criciúma Por 1 a 0 O Grêmio Venceu o Cuiabá Por 3 a 1 Daqui a pouquinho 9 e meia Tem Cruzeiro E Atlético Mineiro Vasco e Fluminense Corinthians e Bragantino Amanhã às 11 horas da manhã Tem Juventude e Botafogo Ó o Bavi aí ó 4 horas da tarde Tem Bavi Bahia e Vitória Flamengo e Palmeiras No Morumbi Tem São Paulo E Atlético Goianiense E às 7 horas Tem Internacional Versus Atlético Paranaense Olha aqui o Hélder Ó Éder Souza 3 a 0 Bragantino Será? Será? Que será 3 a 0 Aí para o Bragantino? Zerão e Galo Já já Esse jogo Tá prometido Thiago Henrique Vai ser muito pegado Verdade Androjo iPhone Pô Esse aqui eu tenho O Henrique é o brincalhão mesmo Sabia? Isso aqui merece até fixar Parabéns Parabéns É o comentário da noite O Henrique é um brincalhão Quer falar que O maior ídolo dele É o Bobby Charlton Tá uma merda Com todo respeito Pelo amor de Deus Ah meu Deus do céu É cada uma Brasil É cada uma Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma informação Hoje vai ser bem curtido Daqui a pouco tem os jogos Do Campeonato Brasileiro Nesse momento Se o Fluminense Venceu hoje O Fluminense Pode sair da zona Do rebaixamento É a mesma coisa Vale para o Corinthians Também Marta só não ganhou Porque esqueceu De passar O bastão Não entendi O que o aleatório Quis dizer Ah o Bright White Fez golaço Fez gol a favor E também fez gol contra Aí fica difícil Curry Coloca a final olímpica No bolso E gera reações Na web Domingo será de finais Em Paris Como eu mencionei aqui Vai ser a final Do basquete Também a final Do voleibol feminino Bahia Recusou uma oferta De 45 milhões Do Atlanta United Pro Biel Olha o Flamengo Aí ó Flamengo faz proposta Por Carlos Alcaraz Do Southampton É o jogador De tênis Brasil Brincadeiras à parte Jogador aí Do Southampton Ah Vocês viram aí Que a Udinese Anunciou o interminável Alex Sanches Que vai retornar Para a Udine Ele que é um dos Grandes ídolos Da história da Udinese Deve voltar aí Para a sua Última dança Lá na Itália Deve estar com seus 38 anos O nosso Alex Sanches Daqui a pouco Provavelmente A estrela do Thales Magno No Corinthians Cara eu acho Que o Thales Magno Não deve jogar hoje não Será que o Thales Magno Vai jogar hoje Deixa eu ver aqui O jogo do Corinthians Tem que ver se ele for relacionado Ele for relacionado O cara acabou de chegar E já vai jogar Ó Aqui a estrelação do Corinthians Vai ser com Hugo Kaká André Ramalho Cara O Ramon Dias Adora Adora Esse esquema De três zagueiros Que raiva que dá isso Kaká André Ramalho Ranieri Fagner Breno Rian Gustavo E Hugo Garro Pedro Henrique Angel Romero Tá Reservas Mateuzinho Felix Torres Charles Gustavo Henrique Giovanni Pedro Raul Matheus Ah Tá aqui no banco mesmo O Thales Magno É cara Acho que ele deve entrar aí Dependendo do que acontecer E se entrar Deve ser na vaga Do Romero Né Porque ele joga também Do lado de campo Talvez ele faça isso Ou Ele tira alguém Do meio campo Caso o time Esteja perdendo Pra colocar o Thales Magno E fazer uma linha De três atacantes Não tava sabendo Alex Sanchez Estourou no futebol Na Udinese Exatamente Ele foi Saiu da Udinese Se eu não me engano Era o Pogba Que jogava com ele Na Udinese Deixa eu ver isso aqui Porque eu lembro Que eu jogava videogame Pogba E Pogba e quem? Alex Sanchez Eles jogavam juntos Cara Quem jogava junto Com o Alex Sanchez Na Udinese Era o nosso Pogba Não não Tô falando bobagem Cara Quem era aquele time Da Udinese Que eu me lembro Que era um O Ginese Alex Sanchez Pô Eu me lembro Que jogava um cara Muito foda Com o Alex Sanchez Acho que era o Tevez Era o Tevez Agora eu tô Tevez Eu lembro Que eu jogava videogame Eu sempre colocava Atalanta Ah O Dinatale Tava aqui Não Mas não era o Dinatale Não Era um outro Muito bom jogador Mas enfim É Não o Tevez Não Esse é o Sete O Messi Que José Bica É o Dinatale Mas eu não acho Que não era o Dinatale Não Era um outro jogador Cara Elenco Dinese Pô Agora eu vou achar Isso aqui Cara Elenco Dinese Alex Sanchez Agora eu vou achar Isso aqui Agora eu vou achar O Dinese Deixa eu ver Se eu acho aqui 2010 2011 Boleiros Zagueiro Ah Eu jogava o Isla O Isla Armeiro Ah Armeiro Me lembro do Armeiro Deixa eu ver aqui No meio campo Alex Sanchez Ah Quadrado Verdade Tinha um quadrado Dinatale Sanchez Barreto Pins Inler De Agostino Badu Cara Tinha um cara Foda Que jogava com ele Na Udinese Mas agora Eu não estou me lembrando Mas enfim Gato Cachorro Dinossauro Era o Leona Não Não Já pensou Se fosse o Leona Messi Não era o Leona Messi Não Nosso Messi Nosso Messi Era o Leona Messi No gol Neymar E no banco Era o Zinedine Zidane Era o banco Rapaz O Randanovic Era nessa época Junto com o Sanchez Será que eu vou conseguir Achar aqui Volante Gelson Roberto Pereira Armeiro Dinatale É cara Eu não vou conseguir Achar aqui não Deve ser um Armeiro Desse da vida Que eu Que eu confunde Galera Eu vou ficando por aqui Live mais curtinha Hoje O Sanchez Voltando aí Depois de 13 anos Para a equipe Da Uginese Boa sorte Para o seu time Amanhã Estaremos de volta Aqui Com mais um Querido e amado De olho na medalha E também Com o nosso Mundo da bola Tá comentando de tudo Sobre a rodada De hoje Né E também De amanhã Do campeonato Brasileiro Valeu galera Um excelente sábado Aquele abraço E Tamo junto Tchau Vamos lá.